Olá, sou o professor Catiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática do concurso realizado pela Banca Avança SP neste último domingo para a Câmara Municipal de Cabriuva. Cargo auxiliar administrativo, nível fundamental completo. Dicas para concursos das próximas Banca Avança SP. Câmara Municipal de Louveira, inscrições estendem-se até o dia 22 de julho de 2024. Portanto, continuem no meu canal e assistam a playlist Banca Avança SP. Então, vamos para os comentários das 15 questões de matemática, nível fundamental completo. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da Banca Avança SP, editais de concursos e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Então, comentários das 10 questões. Questão número 16. Um padeiro leva aproximadamente 35 minutos para assar uma fornada de pães em sua padaria. Ele precisa assar 12 fornadas iguais. Supondo que ele leva o mesmo tempo de 35 minutos para assar cada uma, quantas horas o padeiro levará para assar todas as 12 fornadas? Uma novidade nas questões da Banca Avança SP. Eles colocaram alternativas E, nenhuma das anteriores. Uma novidade, uma vez que todas as provas que nós comentamos não tinha nenhuma alternativa, nenhuma das alternativas. Então, vamos lá. Uma fornada leva 35 minutos. Portanto, 12 fornadas, o tempo necessário será 12 vezes 35, 420 minutos. 420 minutos, transformando isso aqui em horas, nós temos exatamente 420 minutos, dividido por 60 minutos, exatamente 7 horas, letra A. Então, aqui no caso, retificando, 420 minutos. Questão 17. Assinale a alternativa que apresenta o 25º termo, 25º número par, sucessor de 802. Números sucessores são aqueles que vêm após. No caso aqui, sucessor par. Então, 804, 806, assim sucessivamente. Então, nós temos aqui 804, que é o primeiro sucessor, em seguida 806. Temos aqui uma sequência aritmética. Razão 2, primeiro termo, 804. O termo geral de uma progressão aritmética é dado por essa formulazinha. A N igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. Poderíamos resolver isso aqui braçalmente. 808 é o terceiro, 810 é o quarto, até chegar no 25º. A 25, N é 25, 804, que é o primeiro, 25 menos 1, vezes 2. 25 menos 1, dá 24, vezes 2, 48. Portanto, 804 mais 48, que dá exatamente 852, letra C. Questão 18. Considere a sequência M2L4K6J8I. Qual é o vigésimo termo dessa sequência? Então, nós temos uma sequência incluindo letras do alfabeto e números. Então, nós temos aqui M2L4K6J8I e assim sucessivamente. Então, dá para verificar que as letras e os números são intercalados. primeiro, M, terceiro, L, quinto, K7J9I e assim sucessivamente. Então, quando a posição é par, é uma letra. Quando a posição, desculpa, quando a posição for ímpar, 1, 3, 5, 7. Quando a posição for par, 2, 4, 6, é uma, um número. Então, já podemos descartar aqui, se é o vigésimo termo, a ordem é par. Portanto, tem que ser um número. Está descartado essa opção e essa. Posição par é um número par. Então, nós temos aqui 2, 4, 6, 8. Temos novamente uma sequência aritmética. Podemos utilizar aqui braçalmente. 8, 10, 12, 14, até chegar no termo. Porque aqui é o vigésimo termo. Então, vamos lá. O primeiro termo é 2. 20 menos 1, 19, vezes 2, 38. Portanto, aliás, desculpa. 20 menos 1, 19, vezes 2, 38. Portanto, aqui vai dar 40. Desculpa, pessoal. A1 é 2. 2 mais 38 é 40. Então, a resposta correta, nenhuma das alternativas. Desconsidere isso aqui. Correto? Resposta correta, nenhuma das anteriores. Então, o vigésimo termo é 40. Não tem resposta, nenhuma das anteriores. 19, João está organizando uma festa de aniversário e precisa comprar refrigerantes, salgadinhos e doces para os convidados. Ele calculou que serão necessários 15 garrafas de refrigerantes, 5 pacotes de salgadinhos, 3 pacotes de doces. Cada garrafa de refrigerantes custa 4,50 reais. Cada pacote de salgadinhos, 8 reais. E cada pacote de doces custa 6,50. Quanto João gastará apenas na compra de refrigerantes? Pessoal, vamos lá. Olha a cara de indignação. Lamentável um tipo de questão desse tipo em questão de concursos públicos. Incrível. A banca Avança SP realmente extrapolou nessa pergunta. Questão 20. Assinale a alternativa que apresenta o vigésimo primeiro número ímpar sucessor de 8,307. Veja. Falta de criatividade da banca. Questão semelhante à questão 17. A questão 17 pedia sucessor par. Agora sucessor ímpar. Nenhuma diferença. Olha a cara de indignação novamente. Como é que pode acontecer isso num concurso público? Questões semelhantes. 309 é o primeiro. 311, 313. Sequência aritmética de razão. 2. Termo geral. Termo primeiro 309. Portanto, termo geral. A N igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R. Então, o vigésimo primeiro termo vai ser 309, que é o primeiro. 21 menos 1 vezes a razão. 20 vezes 2 dá 40. 349. Que é exatamente a alternativa à letra C. Então, esta questão, semelhante à questão 17, que já nós comentamos na página anterior. Questão 21. Uma empresa de transporte opera ônibus com capacidade de 50 passageiros cada. Eles oferecem desconto em passagens para estudantes que apresentarem a carteirinha estudantil válida. Se 22% dos passageiros em um determinado ônibus são estudantes, quantos passageiros não se beneficiam do desconto? Ou seja, quantos não são estudantes? Veja, se eu tenho 22% que são estudantes, a diferença 100 menos 22 são aqueles passageiros comuns. Portanto, 78%. Somando 22 com 78, 100%. Logo, 100% menos 22, 78%. 78%, nós vamos escrever isso aqui em forma de decimal, que é 0,78, vezes o total de passageiros, que é 50. Multiplicando, 39 passageiros, letra D. Em uma papelaria, uma pessoa compra um caderno e dois estojos, gastando R$ 50,00. Se o preço de um caderno é desconhecido e o preço de um estojo é R$ 15,00, qual o preço do caderno? Questão bem simples. Um caderno mais dois estojos, R$ 50,00. Cada estojo custa R$ 15,00. Então, dois vezes R$ 15,00, R$ 30,00. Portanto, um caderno, R$ 50,00 menos R$ 30,00, R$ 20,00. Logicamente, poderia ter feito o cálculo direto. Letra C. Um aquário tem capacidade para armazenar 200 litros de água. Se 77% do aquário está cheio, quantos litros de água há no aquário? Então, uma outra questão semelhante à questão de porcentagem. Capacidade do aquário, 200 litros. 77% está com água? Então, vou calcular 77% escrevendo assim. 77 sobre 100, vezes 200. Por quê? Eu posso cortar dois zeros, dois zeros. 77 vezes 2, 150 litros. Letra B. 24, um carro possui uma capacidade máxima de carga de 800 kg. Já estão no carro dois passageiros, João, que pesa 70 kg, Maria, 60 kg. Qual a quantidade máxima de carga que pode ser adicionada ao carro sem exceder os 800 kg? Então, simples. A capacidade é de 800 kg. Maria e João pesam 70 e 60 kg, 130 kg. Portanto, 800 menos 130 kg, 670 gramas é o peso da carga máxima. Letra A. Assinale, pessoal, de novo, veja. Assinale a alternativa que apresenta o vigésimo número par sucessor de 880. Questão idêntica, semelhante. Para não dizer idêntica, semelhante, as questões 17, 20 e 25. Lamentável. Como é que pode? Em 15 questões, 3 questões são semelhantes. Para não dizer iguais. 882, 884, 886. Aqui dá para calcular até braçalmente. Eu vou utilizar a forma da PA. AN, A1 mais N menos 1, que multiplica R. A20, 882. 20 menos 1, que multiplica 2. 19 vezes 2, 38. Então, 882, mais 38, 920. Letra A. Então, veja, pessoal. 3 questões usando números sucessivos pares e ímpares. Em 15 questões. Lamentável. Questão 26. Olha, uma outra questão, semelhante à questão que resolvemos anteriormente, da capacidade do carro. Agora só mudou o transporte. Antes era carro, agora é avião. Um avião de pequeno porte possui uma capacidade máxima de carga de 1.500 quilos. Já estão, no avião, três passageiros. Lá era dois. 65 quilos. 80 quilos. 70 quilos. Qual é o peso máximo que as bagagens de Ana, Carlos e Lucas podem ser, sem exceder a capacidade de 1.500? Bom, pesando os três, nós temos a soma. Ó, questão semelhante à questão 24. Questão, só mudou o transporte. Antes era carro, agora é avião. Capacidade máxima, 1.500 quilos. Peso de Ana, Carlos e Lucas, 215. Portanto, 1.500 menos 215, dá 1.285 para a bagagem. Pessoal, como pode? 1.285 quilos, dividido em três pessoas, dá 400 quilos de bagagem para cada um. Curiosidade. Uma pessoa que viaja de avião, no máximo leva na bagagem de mão 10 quilos. Uma mala de 23 quilos no bagageiro. O restante ele paga por peso. Imagina 400 quilos. Triste, né? 27. Um pacote de farinha de trigo tem 2,5 quilogramas. Quantos gramas de farinha há nesse pacote? Lembrando, 1 quilo, 1.000 gramas. 2,5 quilos, vezes 1.000, 2.500 gramas. Letra B. 28. Em uma fazenda há seis galinheiros, cada um com capacidade para abrigar 40 galinhas. Se cada galinha põe em média um ovo por dia, quantos ovos a fazenda produzirá em oito dias? Vamos lá. Total de galinhas, seis galinheiros, vezes 40, 240. Cada galinha coloca em média um ovo, vezes oito dias, 1.900 ovos. Letra E. Questão 29. Em um restaurante, os pratos são servidos na seguinte ordem. Sopa, salada, prato principal, sobremesa, sopa, salada, prato principal e assim sucessivamente. Qual o prato a ser servido após a salada? Pessoal. Sopa, salada, qual o prato após a salada? Prato principal. Letra B. Questão 30. Uma loja de eletrônicos oferece dois tipos de descontos em suas TVs. Um desconto de 15% para pagamento à vista e um desconto adicional, 5%, para clientes que possuem um cupom promocional. Se um cliente compra uma TV de dois mil reais e opta por pagar à vista, qual será o preço final que ele pagará pela TV? Supõe-se que esse cliente não tem o cupom promocional, portanto ele terá somente 15% de desconto. Se ele vai ter 15%, ele vai pagar 85%, concordam? 85% é 0,85 vezes 2 mil. Multiplicando aqui eu tenho R$ 1.700, letra C. Essas são as 15 questões da Banca Avança SP para o cargo de auxiliar administrativo, prova realizada nesse último domingo para a Prefeitura Municipal de Cabreúva. Cinco questões semelhantes. Triste, lamentável. Gostaram? Façam inscrição no canal, ativem o sininho, dê um like nas videoaulas que vocês estão assistindo. E se você vai fazer outros concursos públicos, além do concurso que está previsto para o município de Louveira, continue no canal, clique na playlist Avança SP, link na descrição dessa videoaula. E se possível, colaborando com meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês divulgarem o nosso trabalho estritamente gratuito. Se vocês quiserem colaborar monetariamente, tem duas formas. Ou vocês clicam no link Valeu Demais, conforme diretrizes do canal do YouTube, ou na descrição da videoaula, nós temos a chave PIX. Aqueles que quiserem colaborar, agradecemos. Um grande abraço e até as próximas.